O nosso lente tem mil e uma utilidade, essa parada mano Tira a lente, tira a lente, bote ele no corpo, todo inconsortente Tira a lente, tira a lente, haka do tchaca do tchaca Tira a lente, tira a lente, bote ele nos pés, bote a rampa de skate Tira a lente, haka do tchaca do tchaca Tira lente, tira a lente, bote ele nos pés, bote ele nos pés, bote ele nos pés Tira a lente, tira a lente, haka do tchaca do tchaca Tira a lente, tira a lente, passando em furuco faz de conta que é a paroupentes Tira a lente, haka do tchaca do tchaca E entrega ele no corpo e vagos da paroupentes Se o cabelo não tem jeito, mete logo o estilete Vocês sabem por que o nome dele é Beyoncé? Eu também não sabia, tá ligado? Descobri semana passada O nome dela é Beyoncé porque ela é mulher, tá ligado? Porque se ela fosse Ben 10, ia se chamar Se ela fosse homem, ia se chamar Ben 10 Como ela é mulher, Beyoncé E olha só aquela homenagem à Lênia